Alô, vaqueirana do meu Brasil! Isso é rede, eu lhe buscatei, meu tchê, tchê, tchê! Eu sou vaqueiro vaidoso E sonhou com a minha Lorena Quem foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garopa do cavalo Eu vou levando meu amor Puxa, meu tchê, 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 tchê! Olha a pegada, meu vaqueiro Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a minha Lorena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garopa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo, seu braço Vendo rasgado de tanto correr no mar Eu sinto apaixonado Mas eu levo essa morena É na garopa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garopa do cavalo Quando o cavalo só correu Eu vou ver o voce e sobrou Quando abriu a bordelha do mar Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha o velho com o fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse a minha filha Sua casa é colígio Mas eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu te estou indo já Sou raqueiro, sou matuto Mas não pude isso Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Que a sua filha eu vou levar Olha a pegada meu raqueiro Minha prefeita, minha prefeita Eliane E o senhor de ouro Busca pra ele O tchê, tchê, tchê Olha a festa, olha a festa do Guarani Meu raqueiro Olha a pegada meu raqueiro Quem é do tchê, tchê, tchê Dá um gritão aí pra nós ouvir Se arrendermos café meu tchê, tchê, tchê Oi gente, obrigado pelo carinho Que prazer, que felicidade Tá aqui com vocês Só em China, derrindo, gritando O meu tchê, tchê, tchê Meus vaqueiros Essa é a festa do Guarani 2018 Minha prefeita, Aline Freire Obrigado pelo carinho, minha vaqueira Rapaziada de terra nova Vem que vem Canta aí com mosquinha, vai Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota, sei lá, no cavalo Que o vaqueiro quer correr Só tá começando meu pretinho Só tá começando meu pretinho Só tá começando meu pretinho Puxa meu vaqueiro Puxa meu vaqueiro Bora, bebê menino Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Só vou ver, puxa, mole Que o vaqueiro quer dançar Até ouvir a clareada Vai, 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 gê, gê, gê Isso é rega A religião do cavalo Olha aqui um litro de uísque Eu tô levando rato em caixa Desse com a cachoeira Na boca da mulher Hoje na vaquejada Vai rolar o bisonteiro Paredão da bicha Hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque Desse com a cachoeira Na boca da mulher Hoje na vaquejada Vai rolar o bisonteiro Paredão da bicha Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Vem com a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Que o saponeiro puxa Fora que o vaqueiro quer dançar Até a via clarinha Vai, 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 gê, gê, gê Isso é rega Busca bem, meu gê, 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 gê Pessoal Olha aqui um litro de uísque Eu tô levando rato em caixa Desse com a cachoeira Na boca da mulher Hoje na vaquejada Vai rolar o bisonteiro O paredão da bicha Hoje é a farra do vaqueiro Um litro de uísque Desse com a cachoeira Na boca da mulher Hoje na vaquejada Vai rolar o bisonteiro O paredão da bicha Hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E vai com a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E vai com a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Até a vinha e maria Bota a bebida pro vaqueiro Quer beber, quer beber E vai com a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr E a farra do vaqueiro quer correr Até a vinha e maria Vai, 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 dia, dia, dia Sai,ojou, música, pai, meu dia, dia, dia Samajor Sport e treta de 20 esportivos Oscar Mordor, fineu rocker Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o ar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, principais Nossas brincadeiras ao enlartecer E a torre é bom demais O meu lugar sempre é você Com você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou A sua cara à metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O que eu só olho é o meu mar Vem viver o meu mar Uh, uh, uh Pra nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Minha cor é bom demais Olhar no céu, sorrir e agradecer Com você é a razão da minha felicidade Não avisei que eu não sou Sua caralha metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Repita, fuleiro Repita, fuleiro Melhor roupa pra esconder os seus defeitos Exagerei, dou perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te investigar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta andando aqui Ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço naquele vinho do bom A taça não merece tirar seu amor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço naquele vinho do bom A taça não merece tirar seu amor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta andando aqui Ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço naquele vinho do bom A taça não merece tirar seu amor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço naquele vinho do bom A taça não merece tirar seu amor Eu tenho dor Eu tenho dor Eu tenho dor E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Amor Alô Hoje eu te vejo Juntei a grana na passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você relar a do montão Um gratidão Minha princesa botou minha cabeça Só me fez sofrer Bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Alô, por que você não me atendeu? Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim O meu cavalo tá no ponto E a cerveja tá gelada Eu vou, eu vou pra vaquejada Eu acabei de engatar O paredão tá truncada Eu vou atrás da mulherada Hoje é dia de beber Saindo da mulherto Aqui o papo é reto Aqui o papo é reto Eu não quero nem saber Tô caindo de esmadeiro Aqui eu tô crescendo Aqui eu tô crescendo Cadê o grito dos vaqueiros? É bom! E o gritão da mulherada? É! E puxa o fole em seu fomeiro Tocou o forró de vaquejar Cadê o grito dos vaqueiros? É bom! E o gritão da mulherada? É! E puxa o fole em seu fomeiro Tocou o forró de vaquejar Uh! O meu cavalo tá no ponto E a cerveja tá gelada Eu vou, eu vou pra vaquejada Eu acabei de engatar O paredão tá truncada Eu vou, eu vou O meu cavalo tá, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu acabei de engatar Aqui eu vou, eu tô, eu tô humbled Eu vou atrás da mulher E eu vou atrás da mulher Uh! Uh! Eu não quero nem saber, vou cair no desvaneiro Aqui o cor que é seu, aqui o cor que é seu Cadê o grito dos vaqueiros? E o grito da mulherada? Me puxo o fome e seu fomeiro, toco o forró de vaquejar Cadê o grito dos vaqueiros? E o grito da mulherada? Me puxo o fome e seu fomeiro, toco o forró de vaquejar O meu cavalo tá no pontinho, a cerveja tá gelada Eu vou, eu vou pra vaquejar Eu acabei de engatar o paredão na trocada Eu vou, eu vou pra vaquejar Eu acabei de engatar o paredão na trocada Eu vou, eu vou pra vaquejar Isso é o grito, busca o pé do vaque Olha a pagada do vaqueiro, olha a pagada Tchê, tchê, tchê Oi, Max! Oi, meu cordeiro! Oh, meu becos e vielas Mas não encontrei alguém que tenha a beleza dela Sou do burro, sou favela Mas meu coração se abaixou por essa Ela é da zona azul, florinha do olho azul E o impasse é o pai dela Sou do que eu sou negrim Moro no barraquim Mas meia chave do meu coração Hoje é nave, vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Pra ela Hoje é nave, vem me ver Eu vou bater uma real Vem me ver, eu vou bater uma real E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Se quiser casar eu faço E vamos brincar de rapaz Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza com você E quiser casar eu faço E vamos brincar de rapaz Comentemente eu e você Se quiser casar eu faço Fala com o tchê 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 Contra o que eu e vim Elas mas não encontrei alguém que tenha a beleza dela Eu sou do burro, sou favela Mas meu coração se abaixo do amor é sua cinderela Ela é da zona azul, corinha do olho azul E o impasse é o raio Eu sou de grito, moro no barraque Vai ter a chave no meu coração Vai, hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real E falar pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de amar somente eu e você Falar pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso E vamos brincar de amar somente eu e você Falar pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E vamos brincar de amor, somente eu e você Fala do seu pai que eu não quero ser Pra ver o seu Lobão, Lobão Trinques Que eu não quero ser Trinques, a casarugas Tá de boa aí, Lobão? Minha prefeita, minha prefeita Minha prefeita Aline Beijo, beijo Saindo no Buscafé, major esportes Bora, major E a doença Mas hoje não dói mais Não dói mais Tanto faz Tanto fez Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Rótica Nordoff Não tem mais Mas já superei E foi Mas não dói mais Não dói mais Não dói mais Não dói mais Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho na roça O meu pai foi vaqueiro, minha sozinha grossa Eu não sou doutor, não vou ter dinheiro Não tenho dinheiro, mas trago comigo um cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazenteiro, eu não quero viver Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Eu sento bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho na roça O meu pai foi vaqueiro, minha sozinha grossa Eu não sou doutor, não vou ter dinheiro Não tenho dinheiro, mas trago comigo um cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazenteiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazenteiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Minha mulher me deixou Depois que ela viajou Eu bebo cana todo dia Durmo do lado e fora E do jeito que eu tô agora Se ela voltasse eu queria Mas o vaqueiro quando é amor Canta de frente pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora Do jeito que eu tô agora Se ela vir não quero mais Aê Sai, deram os cafés, vai Luiz CD Baixa as portas Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar E no lugar do coração da princesinha E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E acontece que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O teu jogo se joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo se joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia não E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E acontece que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo se joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo se joga Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha a pagada, meu rockê Abraçou, meu rapaziada de Parnamirim, Pernambuco Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Muito e do seu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Por demonstrar Esse amor Que me fez entender E parabéns pra você Que me fez entender Pensando bem, vocês se merecem Toda sua história não vai acabar Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Olha o filho de Marcona e o Marcona É o mais velho Luiz! Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, se trair Ela foi amistada aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sua ingratada Passando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar Pois é que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia interna Da notícia interna, tanta espera Ela tá livre e feita um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, se trair Eu nunca te trair Ela foi amistada aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Baby, alô Tudo bem contigo? Muito bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, se trair Foi louca, se trair Falou que estava aqui Ah, quando ele se me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sua ingratada Sua ingratada Sabe de terra, não vá! Sua ingratada Eu logo olhou cair Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas se meu coração Não me entende De novo eu fechando esse bar A foca da saudade É gosto da minha volta, baby Vou beijando e desconto Abraçando as garrafas Se eu não é companheira Nesse risco Enquanto cê não volta Eu tô largada As trás Pode ir de sentimento O beijando e desconto Abraçando as garrafas Se eu não é companheira Nesse risco A paz Enquanto cê não volta Eu tô largada Eu tô largada Pode ir de sentimento Eu tô largada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pressão Eu quero sempre Vou beijando e escopo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Vê se escapar Enquanto cê não bota Eu tô largada às trás Maldito de sentimento Que não dá Vou beijando e escopo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Vê se escapar Enquanto cê não bota Eu tô largada às trás Maldito de sentimento Vê se eu A bota de você bebida Dá uma bebida Sabe a joia esporte Eu desci A bota de você bebida Dá uma bebida Sabe a joia esporte Arrenda e buscamos Abraçando as garrafas Vê se escapar Vamo! A Luiz C.T. A Luiz C.T. Olha a pegada Meu vaqueiro Vê terra nova Vê terra nova Vê terra nova Vê Eu desci Ei, ei, ei Ei, boiada Cê é louca Vá no vaqueiro Começou a vaqueitar Ei, ei, ei Ei, boiada Ovinha Mais ou menos A seu não pode Vá 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 Eu desci A Luiz C.T. Eu desci A Luiz C.T. Pessoal Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém vem mais zoar Porque a minha negra É bem poeirada Daqui a da minha Paz a luna Está na balcadol Dança de rosto Colado Toma banho De sur Bebeu Cerveja A gelada Vá Vá Gosto de latão Vem corrom Abre o balcadol Ei, ei, ei Ei, boiada Cê é louca Vá Vá Queiro Começou a vaqueitada Ei, ei, ei Para a terra Corriada 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 Cê é louca Vá Queiro Começou a vaqueitada Ei, ei, ei Meu patro Cê é louca Vá 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 Olha o filho do matuta Ei Pessoal Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me beija Porque a minha negra É me cobrirá Pra cantar Embedajado Estrela Donça de rosto Falando Toma banho De sur Bebeu Cerveja Ela cria A lenda tira Adão De sorra Eu disse Ei Ei, pai Cê é louca Valor Queiro Começou a vaqueitada Ei, ei, ei Ei, ei Ovidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Eu conheça Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ovidinha Mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 morriada, você loucava, o vaqueiro começou a vaiquejar Ei, 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 morriada, você loucava, o vaqueiro começou a vaiquejar Ei, 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 morriada, você loucava, o vaqueiro começou a vaiquejar Indiferente não me estranho Indiferente não me estranho E toda vaiquejada O meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha, minha roupa é estranha, minha saída é estranha, minha puxada é estranha Bora, meu vaqueiro O boi vai rolar Indiferente não me estranho E toda vaquejada Diferente não me estranho O paredão é estranho O pede é estranho O grave é estranho E deixa estourar O volume é estranho E a namoradeira Todo fim da semana Ela deixa eu falar Diferente não me estranho E toda vaquejada Diferente não me estranho E toda vaquejada Diferente não me estranho Na queira Na queira De salveira O paredão O paredão É estranho O paredão O pegue é estranho O cara É estranho Mas desde estourar O volume é estranho E a namoradeira E a namoradeira Estão Estranho Mas toda vaquejada Diferente não Estranho E toda vaquejada Diferente não Estranho Toda vaquejada Estranho Música funktion Música Música Nada boa, prepara não estaria que se arredeção E busca bem meu tchê-tchê-tchê Pouba! Vai, vai, vai Tchê-tchê-tchê Vai, vai Boa O cajão Perdação Pra se ir e cria no lombô do galá No meu dedinho e ardoem Reper e ou do Mas de repente eu Eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas eu não tô nem apoiando Aí eu falo, assomamento desampou Tô escolhendo, arrumando a queijando Precisa me falar com outro lugar Canta, canta, vamos lá! Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Beber a raquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Beber a raquejada, depois dela Meu raquejada! Para Botucó! Para índio! Olha, eu nasci e me criei num lombão de carnaval Do meu DNA do interior De repente eu fui para a cidade De lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas eu não tô nem apoiando Aí o relacionamento desampou Mandou escolhendo, arrumando a queijando Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a pegada do vaquejada, depois dela Vai, 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 vai Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais, é bom demais, Júnior E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, melhor do mundo Porque é bom demais Vamos correr vaquejada nos quatro cantos do mundo Porque é bom demais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro, melhor do mundo Porque é bom demais É bom demais, Júnior Vai, 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 vai Vai, ó, vai, 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 vai Vai , vai, 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 vai Presiciando o mundo E hoje eu tô naquele jeito Devo os sorrir na pressão Se prepara a dinheirinha pra descer até o chão Paredão já tá ligando a mulher na bacana Vaqueira não tá chegando, só enchendo e derraba Vaqueiro que é vaqueiro, nunca perde a tradição Pega a mulher bonita e derruba a boca do chão E vamos correr vaquejada nos quadro gado do mundo Porque é monte mais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro melhor do mundo Porque é monte mais E vamos correr vaquejada nos quadro gado do mundo Porque é monte mais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro melhor do mundo Porque é monte mais E hoje eu tô daquele jeito, é no swing, é na pressão Se prepara a vaqueirinha pra descer até o chão Paredão já tá ligando a mulher na bacana Paredão já tá ligando, só enchendo e derraba Vaqueiro que é vaqueiro, nunca perde a tradição Pega a mulher bonita e derruba a boca do chão E vamos correr vaquejada nos quadro gado do mundo Porque é monte mais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro melhor do mundo Porque é monte mais E vamos correr vaquejada nos quadro gado do mundo Porque é monte mais E hoje eu tô solteiro, vaqueiro melhor do mundo Porque é monte mais Paredão já tá ligando, só enchendo e derraba Um beijo aberto como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você Pois do que que tá, te espero Enquanto te encontrar, só quer Faz a vida inteira pra te amar E outra vida me levar Eu vou, quero sempre ter você Amor, não importa seja onde for Tudo que você seja me ter Talvez sinta louco amor Você, e o resto só o tempo vai ser Você, e o chamele é bom demais Agora eu vou, quero sempre mais Com você é especial Amor, vira carnaval Com você não tá até, isso não tem mal Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Mas se a boca é divisa Quanto amor e sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Amor, vira carnaval Com você é especial Amor, vira carnaval Com você não tá até, isso não tem mal Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Mas se a boca é divisa Quanto amor e sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Amor, vira carnaval Eu vou, quero sempre ter você Amor, não importa seja onde for Tudo que você seja me ter Tá nem sinta louco amor Você, e o resto só o tempo vai ser Mas se o chamele é bom demais E tá no tempo que a gente faz Com você é especial Amor, vira carnaval Com você não tá até, isso não tem mal Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nossa mão é divisa Quanto amor e sem raiz Como o mesmo é amar e ser feliz Nossa música é muito demais Agora o que a gente faz Com você é especial Amor, vira carnaval Com você não tá até, isso não tem mal Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nossa mão é divisa Quanto amor e sem raiz Como o mesmo é amar e ser feliz Se tem vaqueiro, levante a mão Se tem vaqueiro, canta Eu tô na vida de solteiro Já laquei a de casado Eu tô na vida de solteiro Já laquei a de casado Eu tô na vida de solteiro Já laquei a de casado Olha, vou só trajeiro do gado Vou só trajeiro do gado Levanta a zaqueirinha pra fazer amor no mar Vou só trajeiro do gado Vou só trajeiro do gado Levanta a zaqueirinha pra fazer Vai, 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 tchê, tchê Rever, busca a pé, meu tchê, tchê, tchê Senhor, busca a pé Pressão E começou a vaquejada pra disputar Ligado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada e cada confessa Pra ver quem derruba boi E começou a vaquejada pra disputar Ligado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Também a mulherada e cada confessa Pra ver quem derruba boi E ganhar meu coração Vou só trajeiro do gado Vou só trajeiro do gado Levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar Vou só trajeiro do gado Vou só trajeiro do gado Levando a zaqueirinha pra fazer Eu tô na vida de solteiro, já larguei a mim casado Hoje eu sou faqueiro desmatelado Hoje eu sou faqueiro desmatelado Olha, vou soltar de lugar, vou soltar de lugar Levando a jaqueirinha pra fazer amor no mar Vou soltar de lugar, vou soltar de lugar Levando a jaqueirinha pra fazer amor no mar E começou a vaquejar numa disputa Vaqueirinha do cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavaleirá Também a mulherada é pra dar contas Pra ver quem derruba amor Recomeçou Recomendado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavaleirá Também a mulherada é pra dar contas Pra ver quem derruba amor Requeira meu coração Vou soltar de lugar Vou soltar de lugar Vou soltar de lugar Olha, vou soltar de lugar Vou soltar de lugar Levando a jaqueirinha pra fazer amor no mar Eu tô na vida de solteiro, já larguei a mim casado Hoje eu sou faqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a mim casado Eu sou o vaqueiro desmantelado Eu sou o trajeiro do gado Eu sou o trajeiro do gado Levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar Eu sou o trajeiro do gado Eu sou o trajeiro do gado Levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar Eu quero buscar banho, tio, tio, tio Olha a pegada do vaqueiro Segura o meu pretinho Segunda festa do vaqueiro Salgueiro, Pernambuco, 17 de novembro Terredor e busca banho, tio, tio, tio E eu sou o filho sem sal Que só nasci Vivo triste, abandonando Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu A mãe fez todo o meu chão Com o bem bem que me deu Pra minha felicidade Ai eu fiquei na rua papai Não teve jeito de morrer E só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra mim ajudar a sofrer Não ficou nem em mão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mamãe querida De mim bater a bênção Eu me acordo, não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Quando pro mesmo lugar De manhã eu cruela Depois acento a leva E aí começo a rezar Eu rezo para mamãe Para o meu papai amado Porque sou bem grande em mim Deste mundo separado E agora vou terminar Peço pra não desprezar Meu raqueiro apaixonado Eu agora vou terminar Peço pra não desprezar E os fininhos amando Eu derroro aquele garço Pra levar Forçado de guardar E os fininhos amando E os fininhos amando Tio, 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 tio Tio, 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 tio Chegou a hora Chegou a hora de sentar E conversar Pra decidirmos O que fazer O que fazer Que nós dois Se o nosso caso Começou Se complicar Melhor agora Do que deixar Pra depois Você e eu Somos adultos E sabemos Que quando as coisas Se complicam A gente para Se temos medo De sofrer A vida inteira O nosso amor É de mais forte Que as barreiras Uma coisa Do destino A gente encara Só vocês Vai, 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 vai Eu e Muito mais que amor Chegou a hora De tomar A decisão E mais se Chegou Pra não perder Jogamos de Carme das tenezas Se nos andamos E se queremos As certezas Vamos fazer O que mandar Coração Chama agora Que eu vou beber Mança, eu não quero ir embora De certas coisas eu Você sente saudade da cidade E eu não é do pé do meu sertão Com força seu lugar pode ser diferente A mente do bem Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor E nela eu vou plantar o milho, nela eu vou E me aceito como sou Ninguém pode mudar a caipira Tem mesmo amor que sinto por você Mas porque o caipira na cidade Do céu não sente saudade É do gosto de viver A locação traga mais uma gelada No som coloca a toada Mais bonita que o CD Que eu vou sofrer Minha capa na bebida Que a mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê Sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Eu te não posso esquecer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Com você Mulher de gado Eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer Terra nova E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Que no decorrer da vida Você vai se arrepender Na-na-na-ê 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 Sei que você Qualquer mais me procurar Só me fazendo chorar De baíba vou beber Quero dizer pra você Mulher malada Caiada, laquejada Eu vou esquecer você Na-na-na-ê Sei que não vê que eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais que eu sofrer Eu vou beber do rio à noite no chão Talvez se essa paixão eu posso esquecer Essa canção oferece a Isabela Minha paixão vem por ela Ai, ah, meu bem, querido Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil esquecer você Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil esquecer você Lá, 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 Amar seus defeitos Eu mudo de casa Se acaso você morrou Remel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum é pó Amor de um pote, nem pinto esconder Você faz moda sem sentir o meu Anéis bolseiras e brincos pra quê? Você usa jóias, só jóia Eu tenho medo de você E a outra pessoa Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Que muda o caráter, muda a conceito Você deve nascimento daquele orgulhão Você tem algo que só tem Quanto mais simples Com o prefeito Aline Freire Obrigado, Terra Nova Fiquem com Deus e até a próxima Se Deus quiser Obrigado, gente Tchau, tchau, tchau Eu tenho medo de você Mudar E a outra pessoa Eu tenho medo de você Mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Que família Eu ganhou de você Eu sinto uma dúvida Eu tenho medo de você ек Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você Legenda Adriana Zanotto